Aleluia, nós somos justificados pela fé, irmão, estamos justificados pela fé, no sangue do cordeiro embolado, aleluia, sangue do cordeiro imaculado, então, aleluia, nós somos dignos, aleluia, de recebermos, aleluia, a prosperidade, nós somos dignos de recebermos, aleluia, a cura da nossa esterilidade, aleluia, a esterilidade só vem para Deus mostrar o seu poder e glória, a esterilidade, aleluia, só tem, aleluia, lugar na vida do crente, para mostrar o poder de Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o santo, glorioso, nome do Senhor, aleluia, maravilhoso Deus, sabe o que Deus te pede, irmão? Aleluia, glória a Deus, está lá em Ecclesiastes, capítulo 9, verso 8, em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o olho sobre tua cabeça, aleluia, aleluia, o que é, em todo o tempo, ser alvos os teus vestidos, aleluia, é nos purificarmos a cada dia, entrarmos no secreto com todo poderoso, entrarmos no centro da sua vontade, entrarmos, aleluia, entramos, aleluia, na boa, agradável e soberana vontade do Senhor, aleluia, e esperarmos que cumpri a gestação para recebermos o milagre em nossa vida, aleluia, quando você chegou aqui nesse lugar, com o rosto molhado e tanto chorar, não percebeu que as lágrimas eram polidas, e levadas até o coração de Jehová, Eu não suporto as lágrimas com o crente história Ele vai ordenar o anjo pra te dar vitória E traz a recompensa com poder e glória O crente que é fiel não fica sem vitória Tem poder e fogo, tem poder e glória O anjo tá descendo com sua vitória E com o que ligado no trono da glória Não passa de ouro e a sua vitória Glória, 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 glória Glória, 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 glória E o antigo ligado no trono da glória E sabe da minha ouro e com sua vitória É o grito da lágrima que Deus quer ouvir Aquele que se humilha Deus vai exaltar É Deus que tem a palavra da vida E até o crente vai ressuscitar Coloca a sua vida no altar agora Que vai descer poder e fogo lá da glória Quem volta pro Senhor não é lançado fora É bem servido, convertido em glória Tem poder e fogo, tem poder e glória O anjo tá descendo com sua vitória E não fique ligado no trono da glória E saia daqui hoje com sua vitória Glória, 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 glória Glória, 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 glória E não fique ligado no trono da glória E saia daqui hoje com sua vitória Aleluia, glória, 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 glória Bateu em 23, 11, diz assim, porém o maior dentre vós será vosso certo e o que assim mesmo se exaltar será humilhado, e o que assim mesmo se humilhar será exaltado, aleluia. O que o Senhor requer de nós é que nós venhamos nos despir, aleluia, do nosso eu, aleluia, despir do egocentrismo, do renunciar, aleluia, a tudo nessa terra, e nos santificarmos a ele, nos integrarmos por completo, aleluia. Louvado seja o Santo Glorioso, no nome do Senhor, aleluia. Se nós deixarmos tudo isso de lado, aleluia, para fazermos a vontade soberana de Deus, aleluia, então com certeza nós não iremos rir como Abraão naquele momento em meio do rio, nem como o Saras de Rua, mais a porta. Se nós permanecermos na fé viva, aleluia, que o Espírito Santo introduz em nossa vida nesse momento, aleluia. Então nós, quando Deus prometeu a nós, aleluia, a nossa vitória nos tirar ali daquele momento que estamos passando, nós faltaremos, aleluia, de alegria, de júbilo, ao invés de se rirmos achando que não vai acontecer. Aleluia, 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 aleluia para os irmãos, os irmãos casuaram dele. Quando eu vi, eu vi, eu vi, eu vi ele aparecendo, falaram, a verdade é o sonhador. Os imperiosos, os seus inimigos, podem até rir de você, aleluia, te escarnecer, te amedrontar. Ele só não pode, irmão É tirar-nos a fé que Cristo colocou em nosso coração Isso nós não podemos deixar A fé que Jesus, aleluia Quando foi assunto ao céu E mandou que o Espírito Santo viesse sobre nós Aleluia E o Espírito Santo intrudiu essa fé em nós Nós não podemos deixar o inimigo, aleluia Venha falar, rasoar em nossos ouvintes E nos tirar essa fé, aleluia Mas quando eu mordei o hino aqui, aleluia Até o crente morto, Deus vai ressuscitar, aleluia E Deus vai fazer você que está morto ressuscitar Quem tiver o alcance, aleluia Tem este vídeo, aleluia Quem tiver o alcance, aleluia Da voz desse microfone, aleluia E Deus vai quase ressuscitar Para Deus, não tem esperenidade Não tem cadáver, aleluia E aquilo que Ele fez com Jesus Cristo ao terceiro dia, aleluia Ele faz por qualquer um de nós, aleluia Se tiver um propósito em nossa vida Um crente não morre, aleluia Quem vai morrer de desgosto, aleluia É um inimigo espiritual da nossa alma, aleluia Esse vai morrer de desgosto, porque o Senhor decretou vitória em nossa vida, aleluia E se Ele decretou, aleluia É como se fosse lei perpétua A gente sabe que aqui, aleluia O decreto é abaixo da lei A lei está acima do decreto Mas o decreto de Deus está acima, aleluia Da lei esperta, aleluia E se Ele decretou, aleluia Vai se cumprir, aleluia Vou estar roubando agora um colinho de fogo Aleluia Mas eu queria pedir alguém que trouxesse um colinho de água pra mim, por favor Aleluia Louvado seja o Santo, glorioso nome do Senhor Corinho de fogo tem a ver com aquela passagem Que é bem viagem Aleluia Que eu falei, aleluia Que galinho Em todo o tempo Vejam seus vestidos Alvos como a neve Aleluia Assim o Senhor Jeová Ele nunca falte Sobre a tua cabeça Olho de alegria Oh glória Para te renovar Aleluia Barão de guerra Acabou de chegar Barão de guerra Está nesse lugar Comércio Ação Para me levar Mas eu tenho que na hora Para me levar Porque eu tenho que na hora Para me levar Eu tenho que na hora Até esse dia Ele é Jeová Mas eu tenho que na hora Eu tenho que na hora Acabou de chegar E eu tenho que na hora Eu tenho que na hora Até esse dia Ele é Jeová Vem, vem conhecer Deus Ele vai te abençoar 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 Jesus, abalece o céu Nunca fez a cerveja No corpo de batalha Ele fica em seu A certeza é que ele gosta Tirar a voz E o anjo é o grande poder Toda glória A gente manda ele Toda glória A gente manda ele No país Deus, a estrela da manhã Ele é o meu Deus, a estrela da manhã Ele é o meu Deus, a estrela da manhã Aleluia 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 Não foi com prata Não foi com ouro Não foi com bronze Nem com nenhuma teta preciosa Que seja de Deus do amor Ela foi Aleluia Conquistada Aleluia Com algo que não tem preço Aleluia É indivíduo o seu preço Aleluia É imensurável Não tem como pedir Aleluia O preço do sangue Valioso do nosso Senhor Aleluia Aleluia Ouchen Aleluia Amém 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 Obrigado.